Chama o vizinho que o pé na rua já vai começar O pé na rua já tá quase chegando no final Mas antes de ir embora, a gente aproveitou o intervalo entre uma viagem e outra Pra bater um papo aqui com o José Ricardo da Silva O conhecido Ratinho Ele que é cobrador há 7 anos aqui Da mesma linha, sempre fazendo essa linha da Avenida do Forte Tudo jóia, Ricardo? Tudo tranquilo Beleza? Tranquilo São quantas viagens mesmo que você faz por dia? São 8 viagens por dia Começando de que horas? De 7 e 15 até as 22 e 50 Fala um pouco pra gente do teu dia a dia Como é que você acorda? Chega em que horas? Eu me acordo em torno de 5 horas da manhã Pra pegar outra condução às 5 e meia Pra chegar na garagem às 6 e meia, 6 e 40 Pra pegar o carro pra vir para o terminal de 7 horas E aí é só viagem? Só viagem Você tava me dizendo que você tem ocupado também o tempo das viagens Pra dar uma lidinha também, né? Por que você lê tanto? É porque agora eu estou estudando pra um concurso da PM Que eu tô tentando fazer pra dar uma continuidade na minha carreira Eu estudo até 1 e meia da manhã, da madrugada E a família? Eles me entendem, né? Tão tentando me entender Como é a família? Você, mas quem? Eu, minha esposa e minha filha Qual o tempo que sobra pra família, trabalhando tanto? Dia de sábado e domingo O que é que te dá motivação pra sair de casa 5 e meia da manhã e já pegar no batente? Minha filha É a minha maior motivação Você olha pra ela e diz, vou ter que trabalhar Vou ter que trabalhar, é verdade E o que é que tem de mais legal e de menos legal em ser cobrador? Em trabalhar com as pessoas assim no transporte público? Eu não acho tanta dificuldade não, mas É assim, quem corre praticamente todos os trabalhos, né? Todo... você vai Sempre tem um cliente chatinho aqui e outro ali Mas é tranquilo Eu gosto do que eu faço O pessoal costuma ser gente fina, cumprimenta, bom dia, boa tarde Alguns, viu? Porque tem gente que nem olha pra você De vez em quando você tem que segurar aqui assim a catarca pra Alguém ver que tem alguém do outro lado aqui sentado Que... Então chega, joga o dinheiro e já passa direto Aí você já segura assim, tem gente aqui, pelo amor de Deus O problema é de casa, o problema é de hora, tem que deixar em casa E continuar o dia, dando um bom dia, sempre rindo E levando o dia a dia novamente E o sorriso, ele pode transformar o dia de uma pessoa, né? Oxe, com certeza Às vezes chega uma pessoa triste aqui e você dá um sorriso Conversa de algum problema que já aconteceu Rir, poxa, é o melhor remédio da vida Dá uma risada e deixa pra lá, pô Com sete anos de ônibus Oito viagens por dia Você deve ter visto muita coisa acontecer já Ah, tem... Várias Tem idoso aí que de vez em quando vai inventar de rir E aí cai a dentadura Você tem que se segurar, porque você não pode rir Chega um, começa a contar os problemas de casa Ai, minha esposa tá me traindo e não sei o que Meu Deus do céu, parece um padre aqui sentado Obrigado, cobrador Ô Ricardo, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho assim, pra você? O teu sonho pra tua família? O teu sonho pra comunidade onde tu vive? Se tu pudesse vislumbrar um mundo diferente Pra todo esse pessoal que tá junto de você Como é que você pensaria que seria? Eu gostaria que... Assim... Se fosse algo sem violência Se fosse um bairro mais tranquilo Todo mundo na paz E eu quero um futuro Eu quero uma vida melhor Uma sombra, pelo menos Um pedacinho de sombra nesse sol enorme A gente tem um quadro aqui no Pé na Rua Que a gente tá mostrando Que chama Microfone Aberto As pessoas têm o microfone livre Pra dizer aquilo que elas sempre quiseram dizer E nunca tiveram a oportunidade de dizer isso na televisão Então a gente vai terminar a conversa da gente Com você, olhando pra câmera Falando com todo mundo que tá em casa Vendo a gente hoje no Pé na Rua E pode falar o que você quiser Eu só quero dizer uma coisa Estudo é a melhor solução da vida Estudem, não desistam e corram atrás de seus sonhos Obrigado mesmo Se ninguém faça a sua parte com a arte A gente faz o bem A gente tem o que mostrar